México, um país repleto de tesouros naturais e fascinantes criações humanas, da surpreendente beleza das antigas ruínas maias, a excepcional natureza de suas selvas e mares, passando pelos seus povoados mágicos e a apaixonante história que sussurra em cada canto de suas cidades. Hoje vamos explorar as maravilhas do México, uma viagem que vai nos levar desde seus destinos mais conhecidos e visitados, até aqueles cantos escondidos que esperam ser descobertos. 1. Golfo da Califórnia, ou Mar de Cortez. Jacques Cousteau, o célebre oceanógrafo, chamou essa área do Oceano Pacífico de o aquário do mundo. Múltiplas espécies de cetáceos e tubarões chegam a esse mar para se alimentarem de krill, plungton e pequenos peixes, para se reproduzirem e como refúgio para seus filhotes, entre eles as baleias jubártia. As águas quentes e calmas do Mar de Cortez são um ambiente ideal para os recém-nascidos, e os machos competem entre si com demonstrações de força e habilidade para ganhar o direito de acasalar com as fêmeas. Mas a baleia jubártia é mais conhecida por suas acrobáticas saídas da água. Esse comportamento, conhecido como breaching, é um espetáculo para a vista e um mistério para a ciência. Algumas teorias sugerem que pode ser uma forma de comunicação, um método para se livrar de parasitas, ou simplesmente um ato de jogo. Também encontramos nas águas do Mar de Cortez a baleia azul, a maior criatura que já existiu. Podem atingir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Apesar de seu tamanho monumental, são animais calmos e reservados. Vêm aqui para se alimentar, acasalar e para que suas crias cresçam, já que existem menos predadores do que no oceano aberto. Podem ter maior proteção. A baleia azul come grandes quantidades de krill todos os dias. Que são pequenos crustáceos, eles têm um corpo longo com cor cinza azulada. Às vezes são vistos nadando em pequenos grupos, mas geralmente estão sozinhos ou em pares. É um dos animais mais barulhentos do planeta. As canções da baleia azul nas condições geográficas adequadas podem ser ouvidas por outras baleias a cerca de 1.500 km de distância. Um dos perigos para as baleias azuis do Mar de Cortez são as orcas. Animais altamente inteligentes, sociais e coordenados em seus esforços de caça, se tornando um dos predadores mais eficazes do mar. Com a ajuda de suas fortes mandíbulas e dentes afiados, eles podem derrubar presas significativamente maiores que eles mesmos. Eles vivem em grupos familiares unidos chamados pods, liderados por uma fêmea mais velha, a matriarca. Curiosamente, cada subpopulação de orcas tem uma dieta diferente dependendo das táticas de caça que aprenderam. Algumas podem se alimentar apenas de peixes, enquanto outras caçam mamíferos marinhos, como golfinhos ou baleias de diferentes espécies. As baleias cinzas também fazem do Mar de Cortez sua casa, viajando milhares de quilômetros todos os anos desde as águas frias do Ártico para dar à luz nesse santuário quente e seguro. Essas baleias têm uma aparência distinta das jubartes, com seus corpos robustos e pele salpicada de manchas brancas. Quando as águas do Mar de Cortez mudam de temperatura, começam a chegar milhares de mantas móbulas. De todas as espécies de arraia, ela é a mais acrobática. Pode ser vista pulando até 3 metros fora d'água. A maioria dos encontros com grandes grupos de mantas móbulas ocorre de maio a julho. Acredita-se que coincide com os picos de produtividade biológica na área. Durante essa temporada, as mantas se reúnem para se alimentar dos abundantes recursos e também para acasalar, aproveitando o auge da comida para garantir a sobrevivência de sua descendência. As mantas móbulas podem se lançar para fora da água, batendo as nadadeiras no ar antes de cair novamente. Embora a razão para esse comportamento não seja totalmente conhecida, pode ser uma forma de remover parasitas, uma técnica de alimentação ou até mesmo um método de comunicação ou corteja. Um animal semelhante mais maior é a manta, a maior espécie de arraia do mundo, podendo medir entre 5 e 8 metros de comprimento. Com suas bocas em forma de funil e as fendas branqueais nas laterais, elas são capazes de capturar grandes quantidades de organismos minúsculos, proporcionando o alimento de que precisam. Apesar de seu tamanho, as mantas gigantes são geralmente inofensivas para os humanos. São animais tranquilos e curiosos e muitas vezes interagem com mergulhadores, proporcionando experiências subaquáticas inesquecíveis. Esse é o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, que também habita as águas do mar de Cortez. Seu comportamento calmo e lento permite que mergulhadores e snorkelers se aproximem e os observem de perto. Mas sempre se deve manter uma distância segura e respeitar esses maravilhosos animais. Embora sejam criaturas solitárias por natureza, os tubarões-baleia às vezes se reúnem em grupos, especialmente em áreas com alta concentração de alimentos. Outros encontros comuns no mar de Cortez ocorrem com o golfinho-nariz-de-garrafa. Eles costumam viajar em uma única direção e, quando descansam, formam grupos estreitos, se movendo lentamente. Assim como as orcas, os golfinhos também demonstram uma série de comportamentos cooperativos complexos. Com uma caça em equipe e ajuda mútua em momentos de necessidade, indicando a inteligência dessa espécie e seu forte senso de comunidade. Eles preferem águas quentes e temperadas, como a desse mar, que também é abundante em peixes e lulas, a principal fonte de alimento para os golfinhos. Outra espécie extraordinária que habita esse mar é o peixe vela, um dos animais mais rápidos, capaz de atingir 110 km por hora, um predador altamente eficaz. Os peixes vela se alimentam de outras espécies de peixes e lulas. Uma tática de caça única que eles utilizam é usar sua vela para cercar e desorientar suas presas. Quando um ou vários indivíduos encontram um cardume de peixes pequenos, começam a predá-los até que não reste nenhum. 2. Cânion do Sumidouro, Chiapas. Durante milhões de anos, a natureza esculpiu meticulosamente esse cânion, tornando ele uma exibição geológica de vistas panorâmicas fabulosas. Estende-se ao longo do sinuoso rio Grijalva. Com altas e imponentes paredes de rocha, o rio pode ser navegado de barco e com sorte observar alguns dos animais que vivem na área, como crocodilos, macacos ou a águia real, sendo mais difícil ver jaguares ou ocelotes. De acordo com lendas locais, durante a época de conquista espanhola, muitos indígenas de Chiapas preferiram se atirar do topo do cânion a se submeter ao domínio espanhol. Por isso esse lugar é um importante símbolo de resistência para os chiapanecos. 3. Cenotes, Yucatán. Esses misteriosos poços de água natural são um dos tesouros mais preciosos do México e da península de Yucatán. Os cenotes são formações geológicas únicas no mundo, produtos da dissolução da rocha calcária que expõe as águas subterrâneas. O nome cenote vem da palavra maia Dzonot, que significa poço sagrado. Para os maias esses lugares eram sagrados e representavam a entrada para o submundo, um espaço de conexão com os deuses. Além disso, em uma península como Yucatán, onde os rios são praticamente inexistentes, os cenotes eram uma importante fonte de água doce. Em Yucatán existem mais de 6 mil cenotes, cada um com seu próprio caráter e encanto. Alguns têm água cristalina e permitem a prática de mergulho, como o cenote dos olhos, que faz parte de Sac Acton, o sistema de cavernas subaquáticas mais longo conhecido. 4. Cachoeiras de Água Azul, Chiapas Ao longo de vários quilômetros do rio Chanil, se encontra esse complexo cativante de cachoeiras, reconhecido pelo tom azul energético de suas águas, que adquire uma intensidade maior durante a estação seca. O que torna a água azul tão especial é sua estrutura geológica singular. Ao longo do tempo, os sedimentos calcários do rio criaram uma série de terraços naturais onde a água cai em cascata formando poças, algumas das quais são suficientemente calmas e profundas para se dar um mergulho. 5. Ilha Guadalupe, Barra Califórnia Localizada no profundo azul do Oceano Pacífico, longe da costa da Barra Califórnia, está essa ilha vulcânica com altas falésias e reconhecida mundialmente por sua abundante população de tubarões brancos. Acredita-se que esses tubarões venham para a ilha para se alimentar dos numerosos elefantes marinhos e focas, que constituem uma importante fonte de alimento para esses temíveis predadores. Com as águas claras e visibilidade excepcional, a ilha Guadalupe é considerada um dos melhores lugares do mundo para a observação e o mergulho em jaula com esses enormes animais. 6. Teotihuacan, Estado do México Um grandioso complexo arqueológico onde se desenvolveu uma das civilizações mais influentes da Mesoamérica. A palavra Náhuatl, Teotihuacan, é traduzida como o lugar onde os deuses nasceram. Embora as origens dessa cidade continuam sendo um enigma, floresceu por volta do ano 100 a.C., até seu declínio no século VII. E sua influência se estendeu por toda a Mesoamérica. Uma das características mais icônicas de Teotihuacan é a Calçada dos Mortos, uma ampla via cerimonial que atravessa o coração da cidade. Os mexicas deram esse nome porque pensavam que os numerosos montes ao lado eram túmulos. Dominando a área arqueológica estão duas pirâmides. A Pirâmide do Sol, uma das maiores do mundo, com 63 metros de altura. E a Pirâmide da Lua, menor, localizada no final da Calçada dos Mortos, como se estivesse vigiando o caminho cerimonial. 7. San Juan Parangaricutiro, Michoacan O poder da natureza, o drama e a resistência do espírito humano criam a atmosfera e a paisagem comovente desse lugar. Em fevereiro de 1943, nasceu o vulcão Paricutim, expelindo fumaça e lava que sepultaram completamente a vila próxima de Paricutim. A torre do campanário e parte da fachada da igreja da outra vila próxima, San Juan Parangaricutiro, é tudo que resta. Parcialmente destruída e cercada por um campo de lava endurecida, a população humana teve que evacuar e criou um novo assentamento. No Evo San Juan Parangaricutiro, a vila que se recusou a morrer. Ninguém morreu por causa da erupção, mas milhares de cabeças de gado e centenas de cavalos morreram. 8. Cascata de Tamu, San Luis Potosí Dois rios, o Galinas e o Santa Maria, convergem em um profundo cânion, criando essa cachoeira com mais de 300 metros de largura e 105 metros de altura. Tamu, que em huasteco significa lugar de jarros, é um nome muito apropriado, já que a própria cachoeira parece um enorme jarro se derramando. 9. Ruínas de Tulum, Quintana Roo, construída no século XIII, essa cidade antiga maia localizada com vistas para o Mar do Caribe, representa um dos últimos lugares que essa civilização ergueu e habitou, O edifício mais emblemático é El Castillo, que já serviu como farol para as embarcações maias. Ao lado das ruínas, a praia de Tulum se estende por vários quilômetros, com areia fina e branca, palmeiras e águas turquesas. Algumas das praias de Tulum são santuários de nidificação de tartarugas, então com um pouco de sorte é possível testemunhar esse maravilhoso ato da natureza. 10. Selva Lacandona, Chiapas No nordeste de Chiapas, fazendo fronteira ao sul com a Guatemala, se encontra essa selva úmida e quente onde habitam diversas espécies endêmicas das selvas meso-americanas, algumas delas em perigo de extinção, como a arara vermelha, distinguida por sua plumagem vermelha com algumas penas azuis, amarelas e verdes. O macaco bujo, conhecido por seus fortes gritos que os machos fazem como aviso à possível competição. A anta centro-americana, animal muito esquivo e cauteloso, de olfato muito desenvolvido. Ou o jaguar, em perigo crítico de extinção nessa selva, devido à perda de habitat e à caça ilegal. 11. Pueblo, Quintana Roo Esse é um Pueblo Mágico, conhecido por sua lagoa de sete cores, uma enorme massa de água doce, famosa por seus tons de azul, que variam de um azul claro quase transparente a um azul escuro quase roxo. Os Pueblos Mágicos é um programa mexicano que reconhece com esse nome povoados únicos, bonitos ou com algum encanto. E ao longo desse percurso, veremos vários deles. Um dos lugares a visitar na Lagoa de Bacalar é o Cenote Azul, o mais profundo da área, onde se pode nadar e mergulhar. O Forte de San Felipe, erigido no século XVIII para proteger a localidade dos piratas, oferece a oportunidade de admirar vistas da lagoa e visitar um pequeno museu onde se pode aprender sobre a história de Bacalar. 12. Cozumel, Quintana Roo Os amantes do mergulho e snorkeling vão adorar essa ilha, a maior do Caribe Mexicano. Parte do Sistema Recifal Mesoamericano, o segundo recife de coral mais grande do mundo. Aqui habitam várias espécies de corais, raias, tartarugas marinhas, peixes tropicais, barracudas e até tubarões. A visibilidade da água nesses recifes frequentemente supera os 30 metros, o que faz de Cozumel um dos destinos de mergulho mais cobiçados do mundo. Mas Cozumel é muito mais. Somente alugar um veículo é uma experiência inesquecível. Você pode ir parando nas praias e piscinas naturais que se encontram ao longo da ilha. Para os amantes da natureza, o Parque Ecológico Punta Sur em Cozumel é uma opção ideal. Tem lagoas, manguezais e florestas. Além disso, do farol Selarain, se pode desfrutar de uma vista panorâmica da ilha. 13. Dunas da Barra Califórnia Entre as múltiplas maravilhas naturais da Barra Califórnia, se destacam as grandes dunas de areia. Os rios próximos depositam sedimentos no oceano, que com o tempo e graças à ação das correntes marítimas e ventos costeiros, retornam à terra formando essas montanhas de areia. Esse fluxo constante de grãos de areia cria uma paisagem sempre mudando, onde as dunas parecem ter vida própria, se movendo e alterando sua forma com o passar do tempo. 14. Reserva da Biosfera da Borboleta Monarca As borboletas monarcas, uma das maiores espécies de borboletas, chegam no outono de cada ano a essa reserva, provenientes de várias áreas da América do Norte, se alinhando nas florestas de Oyamel. El Rosario é o santuário mais conhecido dos que se encontram nessa reserva. Nessas florestas se observam milhares de borboletas em busca de água e alimento, nos troncos das árvores ou nos ramos, que chegam a dobrar quando muitas delas pousam. 15. Chichen Itza, Yucatán É um dos sítios arqueológicos mais famosos e bem conservados da civilização maia. 16. A joia da coroa de Chichen Itza é El Castillo, também conhecido como a pirâmide de Kukukán, que possui 365 degraus, um para cada dia do ano solar. 16. Outro ponto de interesse é o Cenote Sagrado, um enorme poço natural de água que os maias consideravam uma porta para o submundo. Aqui se realizavam rituais e sacrifícios. Os arqueólogos encontraram uma grande quantidade de oferendas em suas profundidades, desde joias até ossos humanos. O Caracol é outro edifício notável, um antigo observatório astronômico, que tem janelas alinhadas com os movimentos dos planetas e das estrelas, o que demonstra o avançado conhecimento astronômico dos maias. A quadra do jogo de bola dessa cidade é a maior da Mesoamérica. Os jogadores tinham que bater uma bola pesada através de anéis de pedra, utilizando apenas seus quadris, ombros e cotovelos. 16. Robox, Quintana Roo As ruas dessa típica ilha caribenha não são de asfalto, mas de areia, o que dá a ela um toque distintivo. A escassez de carros é notável. Os habitantes se deslocam principalmente de bicicleta, a pé ou em carrinhos de golfe. Se você procura descanso e quer se afastar do estresse, as praias de Robox são um bom lugar, particularmente as redes. Na temporada, você pode navegar em mar aberto a partir dessa ilha para procurar o tubarão-baleia, que geralmente nada calmamente enquanto se alimenta na superfície. No caminho, você vai poder observar golfinhos, peixes voadores ou arraias. Nas noites de abril a novembro, algo muito especial acontece em Robox. A água se enche de luzes devido a um fenômeno chamado bioluminescência, que ocorre quando um tipo de plâncton converte sua energia química em luz. Para os amantes dos animais, é recomendável visitar o refúgio animal de Robox, onde se pode conhecer os cães resgatados e passear com eles pela praia. 17. Barrancas del Cobre, Chihuahua Localizado na Sierra Tarahumara, esse conjunto de seis cânions é quatro vezes maior em extensão, e quase duas vezes mais profundo que o Grand Canyon, no Arizona. Se destaca pela sua linha férrea, conhecida como Shep, que serpenteia através de paisagens montanhosas atravessando numerosos túneis e pontes ao longo do caminho, proporcionando vistas dos vastos cânions. Da mesma forma, uma das experiências mais emocionantes que se pode ter nas Barrancas del Cobre é uma viagem no teleférico. 18. Cidade do México A capital mexicana é um lugar onde o antigo e o novo se misturam. Desde a arquitetura colonial até os arranha-céus modernos, dos coloridos mercados aos elegantes restaurantes. Começando no coração da cidade, podemos mostrar o Palácio de Belas Artes, um dos edifícios mais bonitos do país, ao lado da Alameda Central, o jardim público mais antigo do México. Perto está El Zócalo, uma grande praça rodeada por monumentos arquitetônicos, como a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional. Ao lado da praça é possível explorar as ruínas do Templo Mayor, uma janela para a antiga Tenochtitlan do Império Asteca. Pelo Palácio de la Reforma, avançamos do Centro Histórico até o Bosque de Chapultepec, um dos maiores parques urbanos do mundo, onde se encontra o Museu Nacional de Antropologia, reconhecido mundialmente por sua extensa coleção de arte e artefatos pré-hispânicos. Não muito longe está o castelo de Chapultepec, uma antiga residência presidencial que agora serve como museu. Uma visita à cidade do México não estaria completa sem explorar seus bairros emblemáticos. Por exemplo, Coyoacán, com sua atmosfera boêmia, suas praças pitorescas e a Casa Azul, onde viveram Frida Kahlo e Diego Rivera. Por outro lado, Polanco, com suas elegantes boutiques, restaurantes famosos e museus modernos. Finalmente, um passeio por Xochimilco é imperdível, onde você pode navegar em coloridas embarcações chamadas trajineiras, ao longo de canais cercados por flores e árvores. 19. Cascata de Basaseaki, Chihuahua No Parque Nacional Basaseaki, você encontra essa cachoeira, a segunda mais alta do país, com uma impressionante queda de 807 pés. O nome Basaseaki vem da língua Tarahumara e significa lugar dos coiotes. É um popular destino turístico e pode ser alcançado por uma caminhada relativamente curta, a partir do centro de visitantes. 20. Ilhas Mujeres, Quintana Roo Há poucos quilômetros da costa de Cancún está essa ilha que encanta seus visitantes, com sua relaxante atmosfera caribenha, praias de água morna e ruas coloridas. 20. Playa Norte é a praia mais famosa de Isla Mujeres, com uma localização protegida que permite desfrutar de suas águas calmas sem ondas, tornando-a um lugar ideal para nadar, tomar sol ou relaxar bebendo água de coco. 21. Ilha Espírito Santo, Barra Califórnia Sur Localizada no Golfo da Califórnia, essa ilha é ligada à ilha partida por um ístimo, cheio de cavernas, penhascos e arcos naturais. 22. Em suas águas se observam arraias, tartarugas marinhas e tubarões-baleia. 23. Embora seja especialmente famosa por sua colônia de leões marinhos em Los Islotes, onde é possível nadar e interagir com esses animais brincalhões e curiosos. 23. No início do século XX, a ilha foi explorada por seu sal e guano, mas agora está completamente desabitada, exceto pelos turistas e guias que vêm explorar. 22. Sitla-le-Betli, Veracruz e Puebla Também conhecido como Pico de Orizaba, é a montanha mais alta do México e uma das mais altas da América do Norte, com 5.636 metros. O Sitla-le-Betli, em que o nome Nahuatl se traduz como Montanha da Estrela, é um vulcão adormecido. Seu imponente cone perfeito é de origem vulcânica, e é coroado pelo Glaciar Grande Norte, um recurso hidrológico valioso para a região. Escalar o Sitla-le-Betli é um desafio reservado para alpinistas experientes, devido às baixas temperaturas, à hipóxia devido à altitude e aos perigos associados ao glaciar. 23. Cachoeira El Chiflon, Chiapas A água dessas cachoeiras cai de uma altura de mais de 120 metros. Cai com tanta força que forma uma cortina de orvalho que brilha ao sol, o que deu origem ao nome Véu da Noiva, como é popularmente conhecida a cachoeira principal. O rio San Vicente atravessa o parque formando uma série de quedas d'água. Antes de chegar ao Véu da Noiva, existem outras cachoeiras como El Suspiro, Ala de Angel e Arco-Íris. 24. San Pedro Cholula, Puebla O elemento mais distintivo de Cholula é sem dúvida sua grande pirâmide, também conhecida como Chiachuaul-le-Betli, um gigantesco templo pré-hispânico que por volume é uma das maiores pirâmides do mundo. No entanto, está em grande parte oculta à vista, coberta por uma colina natural e coroada pela Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. 25. El Cielo, da Maulipas É uma reserva da biosfera, onde existem vários ecossistemas não alterados pelo ser humano. Uma maravilha natural onde vivem todos os felinos do país, destacando o jaguar, o maior felino da América e o terceiro do mundo depois do tigre e do leão, presente nas culturas Olmeca, Mexica, Maia e outras da Mesoamérica. O Ocelote, o maior dos pequenos felinos manchados, entre os maias simbolizava guerra e liderança, ou Margar, semelhante ao ocelote mais menor. Na cultura maia, se acreditava que era um animal sagrado com a capacidade de se comunicar com os deuses. 26. Janitzio, Michoacan Essa pequena ilha do lago de Patos Cuaro tem um nome que vem do Purépecha e significa lugar de pesca, refletindo a antiga e contínua tradição de pesca da comunidade local. Em Janitzio existe um monumento emblemático, uma estátua colossal de José Maria Morelos, um herói da independência do México. As casas se alinham em estreitas ruas de pedra, os pescadores utilizam redes em formas de borboleta para pescar no lago, e os artesanatos locais que incluem máscaras e bordados são exibidos nas lojas. Um dos aspectos mais atraentes de Janitzio é a celebração do Dia dos Mortos, quando a ilha se enche de vida com procissões e danças, e os cemitérios se iluminam. 27. Los Cabos, barra Califórnia Sul Esse destino glamuroso formado pelas cidades de Cabo San Lucas e San José del Cabo é conhecido pelo seu clima ensolarado, praias deslumbrantes, vida noturna e seus opulentos resortes de luxo, com o mar de Cortés a leste e o oceano Pacífico a oeste. Em Cabo San Lucas, a cidade mais animada das duas, está o conhecido como Arco de Cabo San Lucas, um arco natural de calcário também chamado O Fim da Terra, um lugar frequentado por leões marinhos. Por outro lado, San José del Cabo tem um charmoso centro histórico com arquitetura colonial, onde existe uma atmosfera mais tranquila e tradicional. Mas em San José existe outra maravilha natural, o Estuário San José, uma reserva ecológica que nos dias do vice-reinado foi o ponto principal da viagem a Capulco-Manila. Atualmente é um santuário com centenas de espécies de aves e uma vegetação abundante, resultado da mistura de água salgada e água doce. 28. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Rodeada por montanhas e vegetação e localizada a 2.200 metros de altitude, se encontra essa cidade encantadora e colorida. Sua altitude proporciona um clima agradável durante todo o ano. Nela, a arquitetura colonial e as marcas dos povos indígenas se fundem, dando origem a uma paisagem urbana deslumbrante. No coração de San Cristóbal está a Catedral de San Cristóbal Mártir. Com sua fachada amarela, é difícil não notá-la ao caminhar pelo centro da cidade. Ao lado da Catedral, na praça, existem lojas de vendedores ambulantes que vendem artesanato. O Parque Central é um ótimo lugar para saborear uma xícara de café Chiapaneco e experimentar alguns pratos locais. Não muito longe da praça principal está o Mercado de Santo Domingo, onde se vendem frutas, legumes, especiarias e, acima de tudo, artesanatos feitos à mão pelos talentosos artesãos chiapanecos. 29. Pântanos de Centla, Tabasco Rios, lagoas, selvas e pântanos se espalham por esse território, onde se encontram crocodilos, peixes boi, macacos bujo e dezenas de espécies de aves. Esse ecossistema é especialmente importante porque nesses pântanos vive a maior população de peixes boi do país, particularmente o peixe boi das Antilhas. Essa espécie foi caçada na época pré-hispânica, mais tarde na época colonial e atualmente é afetada pelo desenvolvimento urbano. É um animal muito difícil de ser observado em seu habitat natural e, portanto, de ser estudado, embora estejam sendo feitos esforços no México para recuperar a sua população. 30. Reserva da Biosfera Sian Ka'an Quintana Roo, Sian Ka'an, cujo nome significa a porta do céu, é um lugar natural onde se misturam florestas tropicais, manguezais, praias e recifes de corais, criando um lar para uma infinidade de espécies de flora e fauna. Pumas, macacos bujo, jaguares, peixes boi, aves e peixes tropicais encontram refúgio nessa reserva. Um dos aspectos mais fascinantes de Sian Ka'an é sua rede de canais de água doce, construídos pelos antigos maias. Também se pode explorar ruínas como as de Mu'yu, que ainda resistem no meio da selva. 31. Vale dos Monges, Chihuahua Inspirando a admiração, se encontra essa paisagem natural da Serra Tarahumara, com uma série de colunas naturais rochosas, com até 60 metros de altura. Essas formações, que se assemelham a monges em oração, são responsáveis pelo nome do lugar. São compostas de rocha sedimentar, e suas formas caprichosas parecem mudar de acordo com o ângulo de visão, criando um jogo de luzes e sombras em constante mudança. 32. Parque Nacional Lagunas de Monte Belo, Chiapas Esse parque natural é famoso por sua série de lagoas, 59 no total, cada uma com seu próprio tom de cor. Desde turquesa brilhante até esmeralda e índigo escuro, algumas lagoas são acessíveis para nadar, enquanto outras são mais profundas e reservadas para admirar sua beleza dos mirantes. A cor variável das lagoas se deve aos diferentes minerais presentes na água e no fundo delas, e a intensidade das cores pode variar com a luz do dia. 33. Hierwe El Agua, ou Achaca Embora borbulhe como se estivesse fervendo, a água desse lugar é na verdade fria. Essas cachoeiras petrificadas são formações rochosas que se assemelham a cachoeiras de água congeladas no tempo. Foram criadas ao longo de milhares de anos pela água rica em minerais que borbulha no subsolo, e se derrama pelas portas dos penhascos, depositando lentamente carbonato de cálcio. No topo desses penhascos foram formadas piscinas naturais de água mineral, onde se pode nadar e desfrutar das vistas das montanhas e vales ao redor. 34. Vulcão Popocatépetle, Estado do México, Puebla e Morelos Dominando o horizonte, esse é o Popocatépetle, um dos vulcões mais ativos do México, e o segundo pico mais alto do país, superado apenas pelo pico de Orizaba. É um cone vulcânico que se tornou um elemento emblemático da paisagem mexicana. Sua constante atividade o mantém vivo, emitindo regularmente fumaças de vapor de água e gases, e ocasionalmente expelindo cinzas e material incandescente que ilumina a noite. Perto de Popocatépetle fica o Star Siruatli, outro vulcão que, segundo uma antiga lenda mexicana, representa uma mulher adormecida esperando seu amado Popocatépetle. 35. Nevado de Toluca e suas lagoas, Estado do México, é o quarto vulcão mais alto do México, sismicamente ativo e fazendo parte do Cinturão de Fogo do Pacífico. A cratera tem forma elíptica, e nela se encontram duas lagoas que se conectam por infiltração, a Lagoa do Sol e a Lagoa da Lua, que foram formadas a partir do acúmulo de água da chuva na cratera extinta. 36. Ilhas Marietas, Nayarit. Essas duas ilhas são um tesouro escondido no Oceano Pacífico, com rochas formadas pela atividade vulcânica. A Praia do Amor, ou Praia Escondida, é um dos pontos mais peculiares, acessível apenas por um túnel de água a nado ou de caiaque. Além de suas praias, as Ilhas Marietas são um cenário ideal para os amantes do mergulho e snorkel. Com um pouco de sorte, é possível ver golfinhos saltando. Além disso, em certas épocas do ano, é possível observar as baleias jubártia em sua jornada migratória. Também se pode observar aves exóticas, como o atobá de pés azuis, que se tornou um símbolo dessas ilhas. Cobá, Quintana Roo. Alinhado na densa selva, esse antigo centro cerimonial maia possui uma rede de caminhos elevados, conhecidos como Saque-Bas. No Hotmul, a pirâmide e principal atração de Cobá se eleva a 42 metros, tornando ela a pirâmide mais alta da península de Yucatán. O que resta de Cobá hoje é apenas uma fração da cidade que foi, já que grande parte dela permanece escondida sob a cobertura da selva, esperando ser descoberta. 38. Palenque, Chiapas. No coração da selva lacandona, encontra-se esse antigo assentamento maia. Uma cidade-estado de grande importância durante o período clássico dessa cultura. O Templo das Inscrições é o edifício mais emblemático. Um templo-pirâmide que deve seu nome às numerosas inscrições hieroglíficas encontradas em seu interior. Outro conjunto arquitetônico destacado é o Palácio. Um labirinto de pátios, corredores e quartos. Dominado por uma torre de observação distintiva. De lá, os governantes de Palenque podiam contemplar seu território. Não muito longe do palácio está o Grupo das Cruzes. Uma série de templos construídos por Khan Banlan II. Dedicados à Trindade Maia do Milho. Cheios de relevos e textos hieroglíficos que nos dão pistas sobre a cosmovisão e a religião dos maias. 39. Playa del Carmen, Quintana Roo. Há cerca de 35 minutos de ferry de Cozumel, está essa cidade. Um paraíso tropical de praias largas. Era uma vez uma tranquila vila de pescadores. E ao longo do tempo se transformou em um dos destinos turísticos mais movimentados do México e do Caribe. A quinta avenida é o coração de Playa del Carmen. Uma rua de pedestres repleta de lojas, restaurantes, bares e hotéis. Aqui é possível comprar artesanato local, provar gastronomia de todo o mundo ou desfrutar de música ao vivo. A Praia Mamitas e a Praia do Carmen são apenas dois exemplos das belas praias de areia branca e águas claras da cidade. 40. Cânion do Pegues, Chihuahua. Ao longo do seu extenso percurso, o rio Conchos esculpiu um imenso cânion que parece ser um corte gigantesco na superfície da terra. Ao entrar, existem paredes de rocha decoradas com uma paleta de cores, que vão do marrom ao laranja, vermelho e amarelo. Parecendo mudar de tonalidade à medida que o dia avança e a luz do sol se move. Nas encostas do cânion, onde a rocha dá lugar à terra, crescem diferentes espécies de cactos e plantas resistentes à seca, enquanto no leito do rio crescem salgueiros e álamos. 41. Puerto Escondido, Oaxaca. Verdadeiramente fiel ao seu nome, essa cidade se apresenta como um oásis de tranquilidade, reconhecido por ser um local excepcional para o surf, particularmente a praia de Zicatela. Não é à toa que é conhecida como Pipeline Mexicana. Aqui em novembro acontece o maior torneio de surf do México, a Puerto Escondido Cup, onde surfistas internacionais vêm competir e desafiar as gigantescas ondas de Zicatela. 42. Dunas de Salamayuca, Chihuahua. Olhando à distância, poderíamos imaginar que fomos transportados para um distante deserto do Oriente Médio. E não para algumas horas ao sul da fronteira com os Estados Unidos. Essas colinas de areia, conhecidas como dunas, podem parecer imóveis. Mas na verdade estão sempre em movimento, impulsionadas pelos ventos fortes. É por isso que a paisagem de Salamayuca nunca é a mesma duas vezes. 43. Celestum, Yucatán. Onde vivem grandes populações de flamingos rosa, se tornando um paraíso para os ornitólogos, com mais de 300 espécies de aves em diferentes épocas do ano. A navegação de barco pelos manguezais da ria Celestum, com as águas tingidas de rosa pela alta concentração de sal, é uma das melhores atividades a serem realizadas. 44. Las Coloradas, Yucatán. A grande atração desse lugar são seus lagos de sal rosa. Um fenômeno natural que cria uma paisagem surreal. A intensidade da cor é devido aos micro-organismos e algas que florescem em águas altamente salinas. Atualmente, a produção desse mineral é uma das principais fontes de renda para os habitantes locais, juntamente com o turismo que está crescendo. 45. Guanajuato. Guanajuato, como capital do estado de mesmo nome, essa cidade encanta seus visitantes com sua rica história e cultura. Com uma conservada arquitetura colonial, ruas de paralelepípedos e estreitos becos. O primeiro lugar que chama a atenção de qualquer visitante é o Teatro Juarez, uma joia arquitetônica do final do século XIX com fachada neoclássica. Logo ao lado está a Plaza de la Paz e a Basílica Colegiata de Nossa Senhora de Guanajuato, que proporcionam um ambiente tranquilo para passear e apreciar a beleza da cidade. Guanajuato também é conhecida por suas peculiares ruas subterrâneas, originalmente construídas como túneis para desviar inundações, e agora convertidas em vias de circulação que atravessam a cidade. 46. San Miguel de Allende. Guanajuato. É uma cidade que parece parada no tempo, com ruas de paralelepípedos e casas. Um encanto que a tornou um imã para artistas, escritores e visitantes de todo o mundo. Um dos lugares mais emblemáticos de São Miguel é a Paróquia de São Miguel Arcângel, construída no século XVII e transformada no século XIX por Zeferino Gutierrez, um pedreiro local autodidata que se inspirou nas imagens das catedrais góticas europeias. 47. Ilha Contoy, Quintana Roo. Localizada ao norte de Isla Mujeres, é um santuário natural e parque nacional, uma ilha virgem pouco visitada em comparação com outras ilhas da região. Nela habitam várias dezenas de espécies de aves, incluindo fragatas, cormorões, pelicanos e várias espécies de andorinhas e gaivotas. Durante a temporada de nidificação, as aves enchem os céus e os manguezais da ilha com o desfile de cor e som. 48. Praia Balandra, Barra Califórnia Sur. Na margem do Mar de Cortez, perto de La Paz, está a capital de Barra Califórnia Sur. Essa praia surpreende pelos fortes tons de verde azulado de suas águas e por estar rodeada de montanhas. A característica mais distinta da praia é El Hongo, uma rocha em forma de cogumelo que emerge da água como um monumento natural. Outra de suas particularidades é sua pouca profundidade. É possível caminhar vários metros dentro da água. E ainda assim o mar mal chega à cintura, o que a torna recomendável para famílias com crianças pequenas e para aqueles que não são bons nadadores. 49. Cataratas de Minas Vieiras, San Luis Potosí Essas cascatas têm uma altura aproximada de 50 metros, com água que desliza pela encosta da montanha, criando uma série de quedas d'água e poças naturais. Além da cascata, a área está rodeada de exuberante vegetação, proporcionando um ambiente sereno e tranquilo. O som da água caindo e o murmúrio do vento entre as árvores tornam ele um excelente lugar para relaxar e se concentrar com a natureza. 50. Ponte de Deus, San Luis Potosí É um tesouro natural onde o rio Tampaon erodiu a rocha calcária, criando uma caverna por onde a água flui. O teto dessa caverna tem uma abertura que permite a entrada de luz, iluminando a água com um brilho azul que dá a sensação de estar em um lugar mágico. E daí o seu nome, Ponte de Deus. 51. Tula, Hidalgo A antiga civilização tolteca tem suas raízes aqui. Esse sítio arqueológico é caracterizado pela Pirâmide B, também conhecida como Templo dos Atlantes, em que a singularidade reside nas colunas moldadas como guerreiros toltecas. Essas figuras, conhecidas como Atlantes, têm mais de 4 metros de altura e estão detalhadamente esculpidas com elaborados trajes de guerreiros. Em seu dia, suportavam o teto do templo, criando uma imagem de poder e majestade. 52. Uxmal, Yucatán Um dos sítios arqueológicos mais bem preservados da península de Yucatán, em que o nome Uxmal significa três vezes construída. O mais impressionante é a sua arquitetura, destacada pelo estilo Puk, que se caracteriza por edifícios baixos com elaboradas fachadas de pedra calcária esculpida. Os edifícios apresentam mosaicos com motivos geométricos e representações dos deuses maias. O coração de Uxmal é a pirâmide do adivinho ou pirâmide do mago. A lenda diz que foi construída em uma única noite por um anão mágico, que depois se tornou o governante da cidade. 53. Taxco de Alarcon, Guerreiro Com reconhecimento mundial por sua essência colonial, Taxco de Alarcon deslumbra com suas ruas de pedra, suas casas brancas de telhados de terracota e sua renomada tradição na ourivesaria de prata. A primeira coisa que chama a atenção ao chegar a Taxco é a sua paróquia de Santa Prisca. Essa igreja com suas altas torres de cor rosa é um dos exemplos da arte barroca churrigueresca do México. Foi construída no século XVIII pelo francês José de la Borda, um rico minerador, como um gesto de gratidão a Deus pelas riquezas que obteve das minas de prata. 54. Monte Albán, ou Aksaka. No topo de uma montanha se ergue essa antiga cidade, que no seu dia serviu de capital aos Apotecas, uma das civilizações meso-americanas mais desenvolvidas. A grande plaza, uma enorme esplanada, se estende flanqueada por várias plataformas e templos. Nesse sítio arqueológico foram encontrados mais de 170 túmulos. Muitos deles contêm murais e oferendas funerárias. 55. Cascata El Meco, San Luis Potosí. Próxima à localidade de El Naranjo, se encontra essa queda de água de mais de 35 metros, criando ao seu passo corpos de água de uma bela cor azul esverdeada. A palavra El Meco deriva de mico, que se refere à espécie de macaco que habita na zona, embora sejam difíceis de ver. Ao longo da cascata existem vários miradouros para observá-la, embora também se possa fazer rafting ou caiaque para se aproximar dela. 56. Valadolid, Yucatán. Rodeada de uma atmosfera tranquila, essa cidade, conhecida como a Sultana do Oriente, irradia um encanto colonial singular, com antigas igrejas e edifícios de cores pastel. No centro está a Praça Francisco Cantón Rosado, e em frente a ela a Igreja de San Servácio. Conhecida como a Igreja Castigada por ter sido construída inicialmente sobre uma pirâmide maia, destruída em parte e reconstruída. 57. Victoria de Durango. Durango. Cidade fundada por sua proximidade ao Cerro de Mercado, que se acreditava estar cheio de prata, embora na realidade fosse um depósito de ferro. Aqui vale a pena visitar a Plaza de Armas, a Catedral Basílica Menor da Imaculada Conceição, e o restante do Centro Histórico. 58. Santiago de Querétaro. Querétaro. Um dos lugares imperdíveis dessa cidade é o Centro Histórico, onde está o Tempo de São Francisco, que foi a catedral da cidade até o início do século XX. Outra visita obrigatória é o Aqueduto de Querétaro, do século XVIII, com pouco mais de um quilômetro de comprimento. 59. Akumal. Um dos principais atrativos de Akumal é, sem dúvida, a oportunidade de nadar com tartarugas marinhas em seu habitat natural. As águas calmas e cristalinas da Bahia são o lar de várias espécies de tartarugas marinhas, e é um verdadeiro presente poder vê-las de perto. 60. Mazatlán, Sinaloa. Essa cidade é conhecida como a Pérola do Pacífico, por suas praias e ambiente marítimo tranquilo. Ao passear pelo velho Mazatlán, ou Centro Histórico, você pode ver ruas estreitas ladeadas por edifícios de inspiração colonial. É também famosa pelo seu Malecón, um dos mais longos do mundo, onde as pessoas passeiam a pé ou de bicicleta. Um ponto tradicional muito visitado é Punta de Clavadistas, onde os especialistas locais fazem saltos surpreendentes em uma área com grande concentração de rochas e fortes correntes. 61. San Francisco de Campeche. A capital do estado de Campeche, uma encantadora cidade fortificada às margens do Golfo do México, se distingue pelo seu centro histórico colonial. Um passeio pelo Malecón, saboreando a brisa do mar e desfrutando do belo pôr do sol, é uma experiência obrigatória se você visitar essa cidade. Os campechanos, como são conhecidos os habitantes da cidade, são famosos pela sua hospitalidade e pelo seu amor pela boa comida. A culinária campechana é um deleite para o paladar, com pratos como o pão de cason, os panuchos e os frutos do mar frescos. 62. Cuernavaca, Morelos. Também conhecida como a cidade da eterna primavera devido ao seu clima quente e agradável o ano todo. No coração de Cuernavaca está o Palácio de Cortez, um dos edifícios civis mais antigos da América Latina, que já foi a residência de Hernán Cortez. Uma curiosidade de Cuernavaca é a grande quantidade de escolas de espanhol. Desde a década de 1960, a cidade tem sido um destino popular para estudantes internacionais que desejam aprender esse idioma. 63. Tlaco Talpan, Veracruz. Com o rio Papaloapan banhando suas margens, é uma cidade compacta em que o nome Nahuatle se traduz como a Terra do Meio. Tlaco Talpan se destaca por sua contribuição para a música mexicana, sendo o berço do Son Harocho um gênero musical tradicional. A aparência acolhedora da cidade, com seus arcos e casas coloridas com grandes janelas gradeadas, a torna um destino agradável para explorar a pé e desfrutar de momentos românticos. 64. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Essa cidade é conhecida como o berço da independência nacional, porque foi aqui que o Padre Miguel Hidalgo e Costilha, um herói nacional mexicano, lançou o famoso Grito de Dolores, que marcou o início da luta pela independência do México em 1810. Uma visita obrigatória à Paróquia de Nuestra Senhora de Los Dolores, que é a igreja onde o Padre Hidalgo deu o famoso Grito. 65. Real de XIV, San Luis Potosí. Uma joia histórica da Sierra de XIV que no auge durante o século XIX era um florescente centro de mineração de onde se extraía prata, trazendo prosperidade e riqueza para a área. Parece congelado na era do Velho Oeste, com construções de pedra e adobe, muitas delas desabitadas desde seus dias de glória. As paisagens desérticas de Irikuta se estendem até onde a vista alcança, com cactos e plantas silvestres que sobrevivem nesse clima árido. A cavalo ou a pé, é possível explorar as colinas que o cercam. 66. Komala, Colima. É conhecido como a Cidade Branca da América devido às suas encantadoras casas e edifícios pintados de branco. O lugar principal a visitar é a Praça Central, onde está a paróquia de San Miguel del Espírito Santo, embora também existam jardins e centros culturais nessa cidade mágica. 67. Huásca de Ocampo, Hidalgo. Reconhecido como um dos primeiros pueblos mágicos do México, aqui se encontra uma série de fazendas históricas e minas antigas da época colonial. Um lugar de especial interesse são os prismas basálticos, formações rochosas horizontais e verticais, formadas pelo lento resfriamento de fluxos de lava milhões de anos atrás. 68. Reserva de la Biosfera los Tuxtlas, Veracruz. Cercada por biodiversidade, essa reserva possui mais de 940 espécies de plantas, mais de 1.200 espécies de insetos, 122 répteis e anfíbios, mais de 400 aves e cerca de 115 mamíferos. Algumas das espécies mais notáveis incluem a salamandra pigmeia de Veracruz, o jaguar, o ocelote, o macaco-aranha e a arara vermelha. Ao longo da reserva existem diferentes ecossistemas, florestas tropicais, florestas de nuvens, manguezais e lagoas costeiras. 69. Catemaco, Veracruz. Entre a serenidade e o esplendor natural, está essa cidade às margens da Lagoa de Catemaco, uma das maiores massas de água doce do México. É o epicentro do xamanismo no México. Viajantes de todo o país e do exterior vêm aqui em busca de limpezas espirituais e cerimônias xamânicas. Na primeira sexta-feira de março, a cidade recebe uma congregação de xamãs, conhecida como o Dia dos Bruxos, que atrai tanto os moradores locais quanto os turistas. 70. Todos Santos. Barra Califórnia Sur. Esse pequeno oásis e cidade mágica no deserto tem um charme boêmio, com ruas de paralelepípedos e edifícios coloniais, um lugar de elegância relaxada, onde as praias, as palmeiras e os pôres do sol se encontram com a criatividade e a cultura. Playa Los Cerritos e Playa La Pastora são populares entre os surfistas, enquanto as águas mais calmas de Playa Las Palmas são ideais para nadar e fazer um piquenique. 71. Sempoala, Veracruz. Destacando-se na história mexicana, se encontra essa cidade de tempos remotos, em que o papel no passado do país é fundamental. No período pós-clássico, essa cidade foi a capital dos Totonacas, uma cultura meso-americana admirada por sua arte e arquitetura. Uma das estruturas mais destacadas de Sempoala é o Templo Mayor, um grande edifício de terra construído em honra a Quetzalcoatl. A história da cidade está fortemente ligada à chegada dos espanhóis ao México. Foi aqui que Hernán Cortés encontrou aliados nos Totonacas, que estavam insatisfeitos com o Império Asteca, uma aliança-chave para a subsequente queda de Tenochtitlán. 72. Mérida, Yucatán, conhecida como a Cidade Branca por seus edifícios de pedra calcária e suas ruas limpas, é uma das cidades com melhor qualidade de vida do México, e uma das mais seguras. Com um patrimônio histórico das culturas maia, espanhola e africana, influenciada mais tarde pela francesa e libanesa. O Centro Histórico de Mérida é um dos maiores da América, e a Catedral de São Idefonso, que está na Plaza Grande, é a mais antiga da América Continental, construída com pedras de antigas ruínas maias. 73. Creel, Chihuahua Para quem não visitou, pode ter uma visão do México como um lugar quente e até mesmo desértico, influenciado pelos filmes de Hollywood. No entanto, é um país multidiverso e com diferentes climas, e até mesmo em algumas zonas neva. Como nessa cidade mágica, que fica coberta de neve desde o final de novembro até o início de março. No entanto, Creel é considerada a porta de entrada para as Barrancas de Cobre, e daqui também se pode visitar o Vale dos Monges. 74. Guadalajara, Jalisco, é chamada de Pérola do Ocidente, rica em história, beleza arquitetônica e distinguida como a segunda maior cidade do México. Aqui a tradição e a modernidade coexistem em simbiose, formando uma cidade única. No centro histórico, pode-se admirar uma bela arquitetura colonial, com edifícios como a Catedral de Guadalajara. Essa cidade é o berço do mariachi e da tequila, dois símbolos da cultura mexicana. No bairro de San Juan de Dios está o Mercado Libertar, o maior mercado coberto da América Latina, onde se pode comprar desde joias artesanais e cerâmica até os famosos chapéus-charros. Também destaca em Guadalajara os emblemáticos Arcos de Valarta, monumento construído como entrada para Guadalajara para celebrar os 400 anos da fundação da cidade. 75. Álamos, Sonora Fundado em 1685, essa cidade mágica foi uma vez um próspero centro de mineração de prata e ouro. Destaca-se a Igreja da Puríssima Conceição, uma elegante estrutura em estilo barroco construída no século XVIII, em que o campanário e cúpula se destacam no horizonte da cidade. 76. Aqueduto do Padre Tembleque, Hidalgo Estado do México É a obra de engenharia hidráulica mais importante construída durante o vice-reino da Nova Espanha. Foi planejada e dirigida pelo frade franciscano Francisco de Tembleque, com o objetivo de levar água para várias populações indígenas da região. São, no total, 48 quilômetros. O aqueduto é especialmente conhecido pelos arcos, que medem cerca de 39 metros de altura, embora a maior parte do percurso seja subterrâneo. 77. Mazunte, ou Axaka É uma cidade mágica costeira com belas praias, como a Praia Rinconcito e a Praia Mermerita. Além disso, a Punta Cometa, uma pequena península a curta distância, é um lugar recomendado para assistir ao amanhecer e ao pôr do sol. 78. Bernal, Querétaro Lapenha de Bernal, o terceiro maior monólito do mundo, surge na paisagem dessa cidade mágica, atingindo 350 metros de altura. Sua fama de possuir propriedades energéticas atrai muitos visitantes, especialmente durante o equinócio da primavera. A Igreja de São Sebastião, construída no século XVII, é um dos edifícios históricos mais notáveis da cidade. 79. Puebla de Zaragoza Puebla, fundada em 1531, é a quarta maior cidade do México, com um centro histórico pontilhado de joias arquitetônicas da época colonial. Um exemplo é a Capela do Rosário, parte do Templo de Santo Domingo, uma obra-prima da arte barroca mexicana. Também está a Catedral de Puebla, um grandioso edifício de estilo renascentista, onde se encontra um dos maiores sinos da América. 80. Morelia, Michoacán O centro histórico de Morelia é um desfile de estruturas coloniais. Suas ruas de pedras são ladeadas por centenas de edifícios históricos construídos em pedra rosada. A Catedral de Morelia, com suas torres barrocas, é o coração da cidade e um popular cenário para festividades locais. 81. Oaxaca de Juárez Oaxaca Muitos dos edifícios coloniais dessa cidade foram construídos em rocha vulcânica verde. O zócalo da cidade de Oaxaca, a Praça Central, é um fervilhar de atividade, onde músicos e dançarinos se misturam com vendedores ambulantes e turistas. A uma curta distância está o Templo de Santo Domingo, uma magnífica igreja e antigo mosteiro, onde está o Museu das Culturas de Oaxaca, imperdível para qualquer visitante. 82. Isamal, Yucatán É apelidada de Cidade das Três Culturas pela influência pré-colombiana, colonial e contemporânea. Também dita como Cidade Amarela, porque suas casas foram pintadas de amarelo com a visita do Papa João Paulo II em 93. 83. O ex-convento de San Antônio de Padua, em Isamal, é o edifício monástico com o átrio fechado maior do mundo, só atrás do Vaticano. Entre as estruturas arqueológicas pré-hispânicas dessa cidade, se destaca a pirâmide de Kniskek Mu, uma das maiores do México. 83. Salto de Eipantla, Veracruz A palavra Nahuatl e Eipantla significa salto de três jorros. Durante a época de chuvas, quando o rio aumenta seu caudal, flui com três correntes separadas que se fundem numa cortina de água espumosa. Com uma queda d'água de mais de 50 metros de altura e 40 metros de largura, é uma das maiores cachoeiras do México, um dos lugares onde o filme Apocalipto foi filmado. 84. Guatimontones, Jalisco Com uma arquitetura peculiar em forma circular, incomum nas construções meso-americanas, esse complexo pré-hispânico se distingue pela sua originalidade. Pertence à cultura Teltitlã, menos conhecida que outras da região. Suas estruturas e design oferecem um vislumbre de uma tradição arquitetônica singular e inovadora. Nesse local, os principais monumentos são os círculos concêntricos em degraus chamados Guatimontones, que tem no centro postes altos. Acredita-se que foram usados em rituais e cerimônias, incluindo a dança dos voadores. 85. Tepoztlã, Morelos Nos arredores dessa cidade mágica, se destaca o Parque Nacional El Tepoztéco, uma área protegida que atrai atenção pela sua montanha proeminente, conhecida como Tepoztéco. No cume dessa colina podem ser admirados os restos de um antigo templo, um santuário dedicado a Tepoztécatli, a divindade mexicana associada ao pulque, fertilidade e colheitas. No vilarejo se destaca o Templo de La Santíssima Trinidad, do século XVI. 86. El Tajín, Veracruz Uma vez uma grande cidade do povo Totonaca Foi um importante centro de troca e comércio em que a influência se estendeu por toda a Mesoamérica. A cidade foi abandonada no século XV, mas suas ruínas ainda são um testemunho de sua antiga glória. Esse sítio arqueológico possui uma arquitetura única, caracterizada pelo uso de relevos e esculturas intricadas. O edifício mais famoso é a Pirâmide dos Nichos, uma estrutura escalonada de 22 metros de altura, com 365 nichos em sua fachada. 87. Laguna de Canlun, Quintana Roo É uma lagoa de água doce ao sul de Tulum, mais visitada pelos locais do que por turistas. O círculo central é um cenote profundo, onde não é permitido nadar devido a sua profundidade e falta de visibilidade. Mas nas águas rasas ao redor é possível nadar e aproveitar a água. 88. Calakmul, Campetia Uma das maiores cidades maias descobertas, está localizada na reserva da biosfera de Calakmul, uma região de selva tropical com centenas de espécies de animais e plantas. Calakmul rivalizava economicamente com a cidade de Tikal, na Guatemala. Funcionava como um importante centro de comércio, com uma grande população. A estrutura mais famosa desse sítio arqueológico é uma grande pirâmide de mais de 45 metros, embora também existam templos, palácios e quadras de jogo de bola. 89. Puerto Morelos e Recife Mesoamericano Quintana Roo, desde Isla Mujeres, Punta Cancun, Cozumel e as praias de Tulum, também é possível ver o Recife Mesoamericano. Embora um dos lugares menos frequentados seja Puerto Morelos, uma pequena vila de pescadores, onde é possível alugar barcos para fazer snorkel e ver uma enorme quantidade de espécies marinhas, como arraias, tartarugas marinhas, peixes papagaio, peixes balão, entre muitas outras espécies. 90. Deserto de Sonora, Barra Califórnia e Sonora Considerada uma das regiões mais quentes e biodiversas do mundo em termos de flora e fauna do deserto, abrange partes dos estados mexicanos de Sonora e Barra Califórnia, se estendendo até os estados norte-americanos de Arizona e Califórnia. À primeira vista, esse deserto pode parecer árido e inóspito. No entanto, se observado mais de perto, se revela um ecossistema incrivelmente resistente. Aqui vivem cascavés, coiotes, tarântulas, a águia dourada e o cacto saguaro. 91. Parque Nacional Cumbres de Monte Rei, no Evo León Dentro da cordilheira da Sierra Madre Oriental, encontramos esse parque nacional, repleto de florestas de pinheiros e carvalhos, além de pastagens, habitat natural de ursos negros, coiotes, linces e veados de cauda branca. Aqui se encontra o pico mais alto da Sierra Madre Oriental, o Cerro de la Sila, com 1820 metros, um emblemático conjunto montanhoso que domina a paisagem de Monte Rei. Com seu perfil inconfundível de sela de montar, se tornou um símbolo de orgulho e referência para os habitantes da cidade, chegando a ser um emblema do escudo de Monte Rei. 92. Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos e Estado de México São sete lagoas formadas por nascentes e chuva, com um ambiente formado por florestas de abeto, pinheiro e carvalho. Hoje, mais da metade dos lagos são bem preservados, enquanto alguns só reaparecem ou se enchem de água durante a estação das chuvas. É importante pela sua biodiversidade aquática, porque nas suas lagoas habitam espécies de peixes e anfíbios em perigo de extinção. 93. San Benedicto, Colima Parte do arquipélago das Ilhas Revila de Guedo, essa ilha está localizada distante no Oceano Pacífico. É uma ilha vulcânica que se distingue pela sua paisagem lunar e pelo seu vulcão ativo, o Vulcão Bársena, que entrou em erupção pela última vez em 1953. A erupção, uma das mais notáveis do século XX, transformou a topografia da ilha, e hoje os visitantes podem explorar os fascinantes restos vulcânicos e a paisagem dramática que ficou. 94. Parque Nacional Cabo Pulmo, Barra Califórnia Sur Conhecido por abrigar um dos recifes de coral mais antigos e maiores da costa oeste da América do Norte, com uma idade estimada em cerca de 20 mil anos, esse recife é lar de uma infinidade de espécies marinhas. 95. Praias de Cancun, Quintana Roo Radiante com sol e salpicada de areia, essa cidade se tornou um destino turístico internacionalmente conhecido, com praias paradisíacas de areia branca e um ambiente festivo perene. Pessoas de todo o mundo vêm à zona hoteleira de Cancun para suas luas de mel, viagens de verão ou festas de formatura. É uma faixa de terra em uma península em forma de sete, cheia de shoppings, bares, restaurantes e discotecas famosas, um lugar recomendado para descansar em seus muito hotéis all-inclusive. 96. Puerto Vallarta, Jalisco Esse retiro costeiro conquistou um lugar no cenário turístico global, graças à sua localização entre o mar e a Sierra Madre Ocidental. O coração pulsante de Puerto Vallarta é o seu malecón, um passeio a beira-mar cheio de estátuas artísticas, vendedores ambulantes e restaurantes. 97. Chico, Veracruz As plantações de café próximas, que produzem alguns dos melhores grãos da região, complementam as exuberantes paisagens verdes dessa cidade. Caminhando pelas ruas de pedra, é recebido por casas coloridas enfeitadas com flores e o suave aroma de baunilha flutuando no ar. Chico é famoso pela produção dessa especiaria aromática. Também é conhecido por seus animados festivais anuais, entre os quais se destaca a festa de Santa Maria Madalena, celebrada em julho. Durante esse tempo, a cidade se enche de cor e alegria, com desfiles tradicionais e espetáculos de dança. 98. Sayulita, Nayarit É uma cidade com uma cena de arte local desenvolvida e de surf, com uma atmosfera boêmia e tranquila. O coração de Sayulita está em sua praça principal, onde os moradores e turistas se misturam para desfrutar de música ao vivo, festivais e outras atividades comunitárias. As áreas circundantes estão cheias de florestas, permitindo explorar trilhas, observar pássaros e desfrutar de aventuras ao ar livre. 99. Lagoa de San Luis a Texcac, Puebla Originada há mais de 10 mil anos pela atividade vulcânica e localizada no Vale de Libres, as erupções deixaram uma cratera, que ao longo do tempo se encheu de água, criando a lagoa que vemos hoje. 100. Acapulco de Juarez, Guerreiro Cheia de vida e cultura, essa cidade portuária da costa oeste mexicana se destaca como um dos destinos turísticos mais visitados do país. Além de suas praias, o lugar mais impactante é a Quebrada, um penhasco de 35 metros de altura onde corajosos mergulhadores realizam saltos espetaculares para o mar. Esse espetáculo, que data dos anos 30, se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade. A Playa Icacos é a maior e mais conhecida de Acapulco. Para uma experiência mais tranquila, a Playa Pi de la Cuesta, a poucos quilômetros da cidade, é um lugar ideal para desfrutar de espetaculares pôres do sol. 101. Caverna das Andorinhas, San Luis Potosi Surge das profundezas esse abismo vertiginoso. Catalogado como uma das cavernas mais profundas do planeta, é uma imensa depressão natural, em que a sua formação é atribuída à constante erosão da água ao longo de milhões de anos. Seu nome vem dos pássaros que habitam o lugar, que na realidade são andorhões de coleira branca, e não andorinhas. Ao amanhecer e ao entardecer, ocorre um espetáculo da natureza. Milhares de andorhões de coleira branca saem em espiral da profundidade do sótão em busca de alimento, criando um redemoinho de pássaros fascinante de se ver. À noite, esses pássaros retornam ao seu lar subterrâneo em um redemoinho reverso. 102. Zona Arqueológica de Edzna, Campetia Emergindo como um importante centro político, econômico e cerimonial, Edzna representou um núcleo vital para a civilização maia. Sua construção mais notável é a Pirâmide dos Cinco Andares, exibindo um design caracterizado por vários terraços. Também existe um complexo de edifícios bem preservados com praças, templos, um jogo de bola, e uma rede de canais e reservatórios de água, demonstrando a habilidade maia em engenharia hidráulica. 103. Ilha do Coral, Nayaret Localizada na costa de Guayabitos, é uma pequena ilha rodeada de corais, com águas cristalinas, que só pode ser alcançada de barco. Por ser de pequeno tamanho, pode haver altas aglomerações de pessoas, então é recomendável chegar cedo. 104. Mayapan, Yucatán A última grande capital da civilização maia durante o período pós-clássico, em que a principal construção é o castelo de Kukulcán, que com 18 metros de altura, é considerado uma réplica pequena do castelo de Chichen Itza. 105. Zihuatanejo, guerreiro Muitas vezes conhecido simplesmente como Zihuah. É uma vila de pescadores e turistas afastada dos destinos mais conhecidos. O que a permitiu manter um sabor autêntico mexicano. As praias de Zihuah-tenejo são simplesmente deslumbrantes. Praia La Roupa, Praia Las Gatas e Praia Madeira são apenas algumas das mais belas que você pode visitar. 106. Mexcaltitan, Nayaret Também conhecida como a Veneza mexicana, essa pequena ilha e cidade mágica estão localizadas na Riviera de Nayaret. É uma ilha muito pequena com 40 metros de norte a sul e 360 metros de largura. E só pode ser acessada de barco atravessando a lagoa de Mexcaltitan. 107. Parque Nacional Grutas de Kakarwamilpa, guerreiro Reconhecido como um dos sistemas de cavernas mais extensos do mundo, Esse local nos apresenta um incrível espetáculo subterrâneo, com estalactites e estalagmites moldadas ao longo de milhões de anos. A luz do dia penetra em vários locais através de fendas no teto da caverna, criando efeitos de iluminação naturais. 108. Cavernas de Tolantongo, Hidalgo Esse é um complexo turístico com cavernas, rios termais e túneis quentes, todos alimentados por águas que brotam do interior das montanhas. O parque possui um rio de águas termais de cor azul turquesa, em que as águas mantêm uma temperatura constante e quente durante todo o ano. Além de uma série de piscinas termais em terraços naturais, onde cada uma mantém sua própria temperatura. 109. Xpúdion, Campete O sítio arqueológico de Xpúdion é conhecido por sua estrutura principal chamada A Torre, um prédio de três andares que se assemelha a um castelo. Seu nome vem de uma planta antes comum na área, chamada cauda de gata. 110. Bekan, Campete Essa cidade maia em ruínas é conhecida por seu sistema de fossos e muralhas, que uma vez serviram como defesa contra invasões inimigas. Abrange praças, templos, palácios e uma grande pirâmide de 32 metros de altura, conhecida como Estrutura 9, a mais alta da cidade. Assim concluímos nossa viagem visual pelas maravilhas do México, uma terra tão diversa quanto bela. Até a próxima vez, quando exploraremos mais tesouros escondidos desse país.